Um sonho e uma espera de 25 anos. Eu dormia numa sala, que eu fiz da sala um quarto e não tinha tanta privacidade. E o meu sonho é ter um quarto e eu ter a minha privacidade, trancar a porta, ter o meu momento, o meu com Deus. E isso pra mim é um grande sonho. Foi conhecendo esse desejo de perto que a Assembleia de Deus em Belém, por meio da missão de construção de casas, decidiu unir esforços para fazer esse sonho se tornar realidade. Foram seis meses de intenso trabalho por aqui, dias e noites trabalhando para que o projeto saísse do papel. A Diana faz parte da Assembleia de Deus e é corista de um dos grupos mais tradicionais da igreja, o Coral Boas Novas. E foi com muito louvor que eles marcaram presença no dia da entrega da Casa Nova. Nós queremos entregar e dedicar a Casa de Número 166 guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Pode baixar essa placa. Tem palavras para agradecer. São gratidão a Deus e aos irmãos. Gente, está muito lindo. Realmente, além do que pedimos ou pensamos, os planos de Deus são melhores que os nossos. Eu sou muito grata a Deus por ele ter um zelo muito grande por mim, pela minha família. O cuidado dele, isso é o cuidado de Deus. Tenho palavras. Gente, uma experiência única. Na verdade, cada uma das casas é uma experiência única e nova. São 166, mas nenhuma igual a outra. E todas as vezes a gente é lembrado de como Deus é bom e de como tudo isso acontece quando o povo se une, quando a igreja se une. As lições aqui de voluntariado, só o amor de Deus nos move a fazer isso. De todos os cantos aqui, um foi construído especialmente para ela. O espaço de copiar a Bíblia. Começamos a Bíblia manuscrita da missão de construção. A irmã Diana está ali com o cantinho da Bíblia manuscrita, escrevendo e para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus, ao final do ano, nós vamos ter a Bíblia manuscrita da missão de construção com a participação de todos os agraciados das casas construídas pelo Tempo Central em nome de Jesus, agora em 2022. Momento que entra para o número histórico de 166 realidades transformadas. Dignidades reconstruídas e reentregues a famílias de nossa cidade. Música Música Música